E aí galera, beleza de lata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera mais um vídeozinho aonde a gente vai pra vida real encontrar la casa del franklin Bom, todos nós sabemos aí, bom eu já vou avisar aqui que eu já fiz o vídeo da casa do Michael, tá? Então vou deixar no finalzinho se eu lembrar, assiste até o final, fica um cardzinho do vídeo, clica que você vai ver o vídeo aonde a gente encontrou uma casa parecida aí com a casa do Michael Hoje a gente vai lá em Los Angeles, Califórnia, pra encontrar a casa do Franklin, mas antes a gente tem que focar em alguns detalhes aqui galera Pra chegar à conclusão que essa casa talvez a Rockstar tenha baseado na vida real pra trazer pro jogo Todos nós sabemos que a Rockstar, ela pega referência, certo? Pedaço de um, pedaço de outro e faz, por exemplo, um carro Bom, seguinte, com essa câmera aqui ó, dá pra gente ter mais ou menos a noção Bom, você pode observar que essa região aqui aonde fica a casa do Franklin, essa mansão, é uma região montanhosa né, ela é cheia de montanha, umas partes baixas, outras partes altas né No Rio de Janeiro isso aqui tava cheio de casinha né mano E quando a gente for lá mostrar pra vocês a casa do, a suposta casa do Franklin na vida real Ela fica exatamente no local parecido com esse local aqui ó É, outro ponto também que a gente tem que, é, é um ponto bem significativo É esse lago aqui ó, existe esse lago em Los Angeles, certo? Mas, uma coisa a gente tem que tá ciente Que Los Santos é uma adaptação de Los Angeles, então Los Angeles é muito maior que essa cidade aqui Então, é muito grande E pra gente chegar à conclusão de uma casa parecida com a casa do Franklin Você tem que procurar muito, então vou deixar o nome da rua, tem o Google Maps Se você diz assim, Dinata, tem nada, lixo, lixo, tem nada a ver, porcaria, nada a ver mano Sai daí, lixo, 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 nunca nem vi É simples cara, você pode ajudar o Dinata Entra no mapa de Los Angeles, procura uma casa que seja igual a do Franklin Me manda lá no Twitter, certo? E ou no Instagram, tá tudo aí na descrição E eu faço um vídeo refazendo o vídeo, até coloco o seu nome aqui Dizendo que o fulano de tal É, disse que não era e ele tava certo Bom, seguinte galera, vocês podem observar aqui, ó Que a casa do Franklin, ele fica tipo num barranco, certo? Ó, aqui fica mais alto Ó, aqui, essa virada aqui É mais alta, certo? E temos aqui atrás essa parte aqui que vai descendo mais ainda, ó Que fica mais baixo, certo? Tem uma piscina, ela olhando assim parece ser de um andar só Né, olhando assim parece ser de um andar só Mas na verdade ela tem dois andares, né? Tem esse andar daqui e esse daqui de baixo Beleza? Então, a gente vai lá no Google Maps Em Los Angeles, vamos viajar pra Los Angeles Pra analisar direitinho aí Essa casa que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Uma garagem aqui, uma entrada aqui e nada mais E tem essa entrada aqui também Então, bora lá galera Ó, estamos em Los Angeles, moleque É, em Los Angeles Vocês já podem observar aí Que aqui nesse, essa imagem do satélite Essa região aqui, ó É bem parecida com a região Aonde o Franklin mora lá Nosso querido GTA Você vê que é uma região montanhosa Certo? E com casas de alto padrão São casas, é... De gente rica Então, ó Só pra gente dar uma andadinha aqui Temos essas partes aqui, ó Essas... Essas ruas Ali no Franklin tem essas ruas estranhas Fininhas, né? Mas cheio de curva e tal Lógico, devido às montanhas E como vocês podem ver aí, ó Só casa... Só casa top, mano Só casa de gente com muita grana Bom O nome da rua é Las Alturas Street Então se você quiser Pesquisar aí Dá uma olhadinha aí Com mais detalhe Depois que eu fechar esse vídeo aqui Depois que vocês fecharem esse vídeo Essa é o nome da rua, beleza? E... Seguinte, galera A casa Que mais parece com a casa do Franklin É essa casa aqui, ó Deixa eu encontrar ela Ah Antes da gente ir, ó Essa casa aqui, ó Que vocês estão vendo Essa aqui, ó Justamente essa casa Tá vendo a piscina aqui e tal Antes da gente ir pra ela Observa o lago Olha só o lago Certo? Ó, tá vendo aquele lago lá, ó Muito parecido com o lago Que temos ali Próximo da... Da casa do Franklin Ó a barragem aqui, ó Tá vendo? Aquela rua lá, ó Isso aqui é Simplesmente idêntico, mano Ela fica... Essa parte aqui Fica bem próximo Da casa do Franklin Tipo assim No jogo tem esse lago Né? E mais ou menos aqui pra baixo Fica a casa do Franklin Mas como eu disse É uma adaptação Então As coisas ficam mais compactas Então, galera Mais um ponto que... Forte É esse lago que tem Olha, essa aqui é muito igual, velho É muito igual isso aqui, ó Até as... As partezinhas aqui, ó É muito igual, velho É... Então vamos lá Vamos lá pra aquela casa Eu vou mostrar pra você Ih, rapaz Deixa eu ver se eu acho ela aqui de novo Que é aqui, aqui, aqui Beleza Fica aqui nesse ponto, ó Então vamos olhar aqui a parte de cima Seguinte, galera Olhando da parte de cima Você vê que a casa do Franklin Ela é muito mais extensa Ela é muito mais larga, certo? Mas... É... Os pontos Que faz a gente acreditar Que essa casa aqui Possa ser esperado na casa do Franklin É a piscina Ó, vocês viram que ela fica bem no finalzinho Com... Com aquela montanha, né? Aquele morrinho descendo Tem outra casa aqui embaixo Não é parecido com o que tá no jogo Mas temos aqui Uma piscina Outra coisa Olhando aqui, ó Ela tem um... Olhando assim Parece que ela é um andar só Mas se você vir aqui de costas Pode perceber que essa casa aqui, ó Ela tem dois andares, ó Tem esse andar aqui E tem esse andar de baixo Então são dois andares Certo? Agora Vindo aqui Ó, vindo aqui, ó Agora estamos aqui na rua Peraí, peraí Que é meio complicadinho mexer nisso aqui Ó, vocês observam que a rua Essas ruas fininhas, né? Essas ruas bem fininhas Assim Se você vir daqui, ó Você vê que ela faz uma curva Deixa eu ver se é aqui, ó Ó, aqui ela faz uma curva Né? Eu mandei um curva bem paulista Curva E... Aqui, ó Tem outra Certo? Bem no estilo mesmo, ó Aquelas viradinhas e tal, ó Na casa ali do Frank Ela tem muito mais, ó Essas viradinhas aqui, ó Pega aqui Tem esses guard-rei Acho que é assim que se chama Vamos lá Vamos para os pontos Bem fortes aqui Que... Que indica que essa casa Pode ter sido baseada Na casa do Franklin Bom... O primeiro, galera É o portão Certo? Temos aqui, ó O portão Bastante parecido É lógico É lógico Que a casa do Franklin É assim Ela tem um portão Ela tem um portão aqui do lado Aí tem uma portinha que desce Depois tem uma porta E depois ela tem aquela lateral gigantesca É... Pro lado Essa casa aqui Ela não tem isso Ela não tem isso, certo? Mas... O que faz a gente acreditar É essa entrada Certo? Ó... Esse portão aqui Deixa eu vir pra cá Ela tem essa lateral aqui Pra esse lado Mas não é tão grande assim Tem esse portãozinho aqui Que pode se dizer Que é a casa Que seria O portão da frente Bem parecido com esse portão aqui Né? Ó... Tem essa garagem aqui Mas é aí que... Que eles deu uma esticada No jogo, né? Ele deu aquela esticada Deixou ela bem maior Aqui ela não tá tão grande Olhando assim Mas... Pelas referências Do lago Pela referência do local Pela referência da frente Até mesmo do estilo Olhando assim, ó Esse estilo Retinho assim A casa do Frank Ela é toda... Ela é retona assim, né? Ela é toda reta Em cima Ela não tem um... Tipo um andar pra cima Então... Tudo indica Que essa casa aqui É... A Rockstar pode ter pegado Referência dessa casa Com outras casas também Se a gente for pesquisar E procurar aqui E fez a casa dele Ó... Ela tem tipo... É que não... A gente não consegue Entrar assim na casa Tá ligado? Com mais detalhes Mas... Olhando assim, ó... Você vê que... Ela faz... Faz bastante sentido Não é... Não tá igual Ah, meu Deus Não tá igual Não, não tá, cara Não tá igual Mas... Mas... Existem esses pontos aí E lá em Los... Em Los Angeles A casa que chegaria mais próximo Mais próximo da casa do Franklin Pelo local Pela religião Pela região Por aquele lago Que eu mostrei pra vocês Seria essa casa aqui Galera Como eu disse Tem um mapa aí Todo mundo tem acesso Não sou eu Tenho acesso aqui Você tem acesso Você pode entrar aqui Dá aquela pesquisada Aquela olhada Aquela vasculhada Não de nada Eu moro em Los Angeles E tal Eu vou lá E vou falar pra você Qual é a rua Qual é a casa Mais parecida Você pode ir lá No Twitter E... É... Eu faço outro vídeo Sem problema nenhum Com todos os créditos A você, velho Então... É... O que você acha? A casa do Michael Que eu mostrei Ela tem muito mais referência Que essa casa aqui Olhando assim de frente Olhando de frente Não parece muito Pelo estilo... Caraca, mano Não consigo Pelo estilo Deixa eu tentar Ficar um pouco mais longe aqui Pelo estilo Da casa do Franklin Que ela começa assim Dá aquela esticada Assim, né, velho Mas... Essa aqui, galera Seria a mais próxima Da casa dele Por esses motivos aí, ó Tem outras casas aqui Deixa eu ver essa daqui Deixa eu ver essa daqui Deixa eu ver Ó, é a casa que chega A mais próxima É muito difícil Mexer nisso aqui Ó Meu Deus Meu... Bom, aqui Não é, mano Seria aquela mesmo Sem dúvida nenhuma A casa mais parecida Tem muita... Tem muita casa nesse estilo aqui Mas tem umas que são assim Tem umas que até são retas Ó, essa daqui, ó Mas essa daqui já não tem piscina Deixa eu ver E a frente também Conta muito a frente Tá ligado? Ó, essa frente aqui Já não faz muito sentido Ó, se olhando de cima Até... Até parece, ó Tem nada a ver Nada a ver Essa aqui, sem dúvida nenhuma Não tem nada a ver Com... Com a possível casa do Franklin Seria essa mesmo, galera Bom, ela fica aqui numa... Ó, o barranco aqui, ó Diferente a do Franklin A piscina tá aqui, né Seria aqui Né? Ó, e olhando assim Dois andares aqui Certo? O... O... Pra ela ficar mais evidência Uma coisa que eu falei Na casa do Michael Tipo assim É... Algumas partes Aqui eu não consegui mostrar com o dedo Tentando mostrar aqui Mas vocês não vão ver Mas algumas partes ali Por exemplo Esse teto mais... Mais laranja Mais vermelho Não sei Marrom Sei lá Que cor é essa aí Ele seria mais reto Ele completaria todinha Essa parte de baixo E assim a gente falaria Que ficaria muito Muito parecida É... Com a casa do Franklin No jogo Mas... Essa aqui Na vida real Seria a casa mais parecida Pelo local Pelo estilo Pela piscina Pela parte da frente Pela rua E... É isso aí galera Temos em Los Santos Eu acho que todo mundo Que curte um GTAzinho Além de... Eu queria conhecer vários lugares Mas... Um lugar que eu gostaria de ir Era... Los Angeles E vocês? Comenta aqui embaixo Comenta aí o que você achou É... Olha o tamanho dessa cidade Mano Já pensou um GTA? Tipo assim O GTA 6 Todo mundo quer Num outro local Né? Tipo... O Vice City É... Faz Nova York Não Vice City é Miami Desculpa Desculpa Calma Calma Desculpa Vice City é Miami É... San Andreas É... Las Venturas É... Las Vegas San Fierro É... São Francisco E... Los Santos Los Angeles O GTA 4 Que é O Liberty City Que é Nova York Todo mundo quer assim Outra cidade Mas imagina Mesmo que fosse aí É... Em Los Santos Que fosse Los Santos Real Mano Tamanho disso aqui Aí colocaria CJ Junto Big Smoke Colocaria Tipo assim Não que você pudesse jogar Mas que tivesse ali Tá ligado? Mesmo Quanto easter egg Que tivesse nesse jogo Aí colocaria Quem mais? É... O Michael E mais uns personagens Novos E... Meu Deus do céu Isso ia ser um jogo infinito Ia ter fim O modo história Já pensou? Então é muito grande Cara Los Angeles É muito grande Mano Olha o ponto aqui Esse aqui É o ponto Galera Que é a rua Que eu marquei Ó Vamos ver se eu acho Barberley Hills Aqui Barberley Hills Barberley Hills Acho que fica pra cá Barberley Hills Pra cá Se não me engano Barberley Hills Fica nessa região Aqui Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Quem sabe a gente traz aí O trailer do Trevor É... E... Mais uma vez eu falo Se você não viu o vídeo lá do Michael Tá no finalzinho desse vídeo aqui Beleza? Então se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima Fui! Tchau! 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 Tchau!